E aí meu amigo, seja bem-vindo ao canal L Gustavo. Exercícios e projetos do livro. Essa playlist é focada para você que quer aprender, programar e desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Essa playlist chamada Caixa Mágica, ela tem uma vantagem especial para você. Se você, essas aulas, elas são gravadas no meu curso técnico, eu sou professor de curso técnico em mecatrônica e eu dou aulas de programação e eu gravo as minhas aulas. E se você quiser estar dentro da sala de aula comigo, aprendendo mesmo o básico do básico do básico do básico, você deve assistir essa playlist. Vamos lá? Espero que você aprenda. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Nós temos o objetivo de até o final de 2022 chegarmos em 50 mil inscritos. Vamos nos ajudar. Vamos lá. Então, a primeira coisa nós vamos fazer é a montagem. Então, o que é que eu vou pedir para você fazer? Você vai desconectar o LED, desconecta o LED, desconecta o resistor. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar um jumper mais outro jumper macho-macho e você vai conectar cada jumper macho-macho aqui, nessa conexão que é fêmea. Lembrando, eu tenho três conexões aí. Lembrando não, né? Informando, porque eu ainda não falei o que esse componente é. Isso aqui é um servo motor. O melhor dizendo, especificamente, é um micro servo. Esse micro servo, ele tem a função de fazer movimentos de forma precisa, ou seja, eu consigo dizer com precisão o posicionamento que eu quero para o meu braço, para o eixo do motor. Então, por exemplo, esse servo, ele varia de 0 até 180 graus. Então, eu tenho como dizer aqui no programa, eu quero que ele fique na posição 65 graus, ele vai ficar. Então, eu posso dizer com a exatidão... É preciso, né, professor? Exatamente. Ele vai dizer o posicionamento exato do servo motor, do micro servo. Então, ele tem três conexões. Ele tem a alimentação, gene de 5 volts. Então, a tensão de alimentação dele é de 5 volts. E ele tem também um pino de sinal. E é nesse pino de sinal que eu vou dizer... Há um pequeno circuito eletrônico que existe aqui dentro, ó. Tem um circuito eletrônico aqui, composto por várias engrenagens também. Que, quando eu injetar os pulsos aqui, esse servo, ele vai movimentar. Tá bom? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai conectar... É... Vai remover esses jumpers aqui, macho, macho, da protoboard. Esse aqui? É... Você deixa o do potenciômetro aí. Pode tirar o verde também ali da protoboard. Não, eu nem tiro aqui. Não, o verde aqui, ó. Tem o verde aqui. Pode tirar da protoboard. A gente vai conectar diretamente no Arduino. E pode tirar o azul aqui. Pronto. Então, aqui você vai conectar... É... Esses jumpers macho, macho, diretamente aqui, ó. Pronto, conecta aí direitinho. Um é o terra e o outro é a saída. Isso. Tem o GND, eu tenho o VCC e tenho o sinal. Tá certo? Pronto. Então, aqui, ó. É... Veja. Esse pino... Esse cabinho laranja, ele tá conectado nesse cabinho verde. É esse cabinho verde, você vai conectar aí... Não, ele tá conectado na amarelo. O verde, o verde... Amarelo. É, amarelo, né? Pronto. Amarelo, laranja, né? Aí tem outros servos que são brancos. Então, esse aí você vai conectar. Coloca no pino digital. Aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse pino aqui... Normalmente, vamos aqui em exemplo, ó. Básico... Servo. Tá aqui, ó. Servo. Vamos abrir esse programa aqui. Acho que é o Sweep ou o Knob. Não lembro exatamente qual é. Mas... Deixa eu ver se é esse. É, no pino 9. Aí você conecta aí no pino 9. Esse aí. Conecta no pino 9. E aí você conecta... Aqui, ó. O que tá no marronzinho. Que é esse cabinho preto. No GND. Aí você pode conectar no outro GND que tá ali, ó. Aqui, ó. Tem um GND aqui entre o pino branco e o pino amarelo. Se você quiser facilitar, você pega o cabinho branco e coloca pra cima. Né? Porque fica ruim encaixar entre o pino e o outro, né? Isso. E aí você conecta? O preto, isso. O preto conecta ali Cadê? Deixa eu facilitar a tua vida aqui Conecta aqui Nessa linha aqui É porque aí É o mesmo ponto Exatamente Tem que ser na mesma linha do branco Não, aqui Isso, exatamente E aí você pode fazer o mesmo Pegar isso aqui Esse cabinho azul, ele está no vermelho Você pode conectar aqui No amarelo, que é o amarelo a 5V Você conecta na mesma linha Pronto, então a montagem foi concluída Então o que é que eu preciso fazer aqui Veja Aí tem algumas funções que você precisa entender O servo Para que eu só com uma função Eu diga o posicionamento exato Que eu quero do braço mecânico Eu preciso de uma biblioteca O que é que é uma biblioteca, professor? É um monte Vamos dizer assim É um compilado de recursos computacionais Que facilita a vida do programador Ponto, é isso Tá? Então vocês vão ver Outro termo, né? Que é muito utilizado API Quem já veio aqui Fala de API? Alguém aqui já falou de API? Pronto Vocês vão ver um dia Quando você Poxa O que é API? É um Compilado De recursos computacionais Que facilita a vida do programador Porque se a gente tivesse de programar tudo 100% A gente ia demorar uma eternidade Para fazer um projeto meio pequeno Tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa biblioteca aqui Ó, essa biblioteca Eu vou dar um CTRL C E vou colocar aqui no meu projeto Aqui, ó Que é esse aqui, né? Isso Colocar aqui, ó E aí eu vou incluir CTRL V Eu vou literalmente pegar tudo que eu tenho aqui, ó Deixa eu ver tudo, não Como eu estou usando o potenciômetro, né? Vou pegar esse aqui Tá? Aqui, ó Declaro no pino 9, ó Aqui conectando o pino 9, né? Pronto, no pino 9 Se preocupe não que vocês vão fazer esse programa, tá? Depois no TinkerCard AnalogRead Aqui eu coloco No 9 E aqui, ó Essa função aqui, ó MyServWrite Position Diz o posicionamento exato que eu quero Para o meu server Então eu vou colocar aqui, ó Ao invés de ser analogWrite Vai ser MyServWrite Sendo que tem um detalhe Esse posicionamento exato Eu preciso declarar essa variável, né? Eu declarei aqui não, né? Eu declarei não Então eu tenho que declarar aqui, ó Int Vou colocar aqui, sim Posição Igual a zero Vamos sair zero aqui E posição Vou colocar ponto e vírgula só Vou colocar o valor E posição aqui E posição aqui, ó Vai ser Vou colocar aqui, ó Cadê? Ao invés de brilho LED Vai ser Posição Ó, de zero a 1023 E aí tem outro detalhe De zero a 1023 O servo, ele varia de zero A 180 Então aqui, ó De zero a 1023 Aqui vai ser de zero a 180 Não vai ser de zero a 255 De zero a 180 Isso, já muda para grau Isso E isso aqui não vai precisar mais Que é essa função do LED Eu não estou usando mais o LED E aqui, ó Mais servo Posição Aí tem que mudar aqui Essa variável para posição Pronto Vamos carregar agora o código aqui Para ver se vai Obviamente conectar aqui Lembrando que é importante Sempre fazer a montagem Com o circuito Desligado Desligado, tá? Porque A nossa monta é eletricidade estática E aí pode queimar as componentes, tá? Isso Então aqui eu vou carregar aqui Nosso código Vamos ver aqui Se vai funcionar Pronto Você vai mexer aí não Você vai mexer no potenciômetro Mexa no potenciômetro Para ver se varia ali É isso Vamos lá Ó, deixa eu segurar aqui Vai agora Olha Vai para o outro lado Agora veja Aí você pergunta Professor, porque tem uma flor aí, professor? Porque eu fiz um projeto Estava dando aula Para alguns adolescentes Aí eu quis demonstrar Um girassol robótico Ou seja Tem um sensor LDR Tem um sensor LDR De luminosidade E aí eu colocava a luz Do celular E isso aqui se mexia sozinho Só com a luz do celular Só para simular Simular o efeito, tá? Todo mundo entendeu aqui o conceito? Alguém tem alguma pergunta? Isso, isso Exatamente Tem várias aplicações Entendeu? Então Então Obrigado.